Mais um vídeo se iniciando, eu sou a Silita e no vídeo de hoje nós vamos fazer um Casoncelli alla Berga Massica, é um prato típico aqui da cidade de Bergamo. Vem comigo que eu vou ensinar vocês. Mas detalhe gente, eu não vou fazer a massa porque eu ainda não aprendi, eu vou ensinar a preparar o prato já, com a massa que eu comprei a massa pronta. Quando nós aprender a fazer a massa, podemos fazer um outro vídeo, ensinando a fazer a massa, mas isso aí é difícil. Vem comigo que eu vou ensinar já a fazer um prato super rápido, prático e eu comprei a massa pronta, tá gente? É isso aí, partiu pro vídeo? Vem comigo! Vamos precisar de 500 gramas de Casoncelli, 100 gramas de, aqui chama panceta, aí no Brasil é panceta, ou bacon, aquele bacon que tem uma camadinha de carne, um pouquinho, gente, vocês vêm aí. Aqui é sálvia, umas folhinhas, coloca a gosto. Vou colocar essa quantia. Aqui tem 50 gramas de manteiga e aqui é queijo ralado pra colocar por cima. Agora, vamos lá que a água já está borbulhando. Não precisa colocar sal nessa água, porque isso aqui já tem sal e a panceta já tem sal. Então, vamos cozinhar. O tempo de cozimento da embalagem é de 5 minutos. Eu sigo o minuto da embalagem, tá? Bom, gente, pra vocês verem que aqui nós temos variedade de macarrão, né? Muitas das pessoas perguntam, mas vocês não enjoam comer macarrão todos os dias? Não tem como enjoar, porque é muita variedade de molhos e macarrão. Bom, já coloquei a massa aqui pra cozinhar. Enquanto isso, aqui na frigideira, eu vou colocar um pouquinho de óleo, ou azeite, ou qualquer coisa que vocês quiserem. Pouquinho, viu, gente? Porque a panceta já tem gordura. Aí eu coloco aqui e vou dar uma... Bem pouquinho, porque já vai soltar óleo aqui. Então, não tem que ficar muito gorduroso, né? Tem que ter, né? Colosperol, que já é isso, né? Bom, aqui, olha, a panceta já começou a soltar um pouquinho de óleo, de gordura, né? Agora eu vou colocar a manteiga. Hum, que aroma! Maravilhoso! Enquanto isso, tá cozinha? É um prato fácil e rápido de fazer, gente. Eu só gosto de receita que não fique muito tempo na cozinha. Essa é uma delas. Agora eu já posso colocar as folhas de sálvia. Nossa, eu acho que eu exagerei no cantinho, mas eu amo sálvia. É a gosto, gente. Vocês colocam o quanto vocês quiserem. Bom, já vou escorrer a massa. Então, eu vou colocar a massa. Casanchelli. Bom, já vou colocar a massa. É uma delas. Bom, já vou colocar a massa. Bom, já vou colocar a massa. Gente, esse prato é uma delícia Eu sou suspeita pra falar Porque eu sou amante das massas É simples, rápido e gostoso Nossa, é maravilhoso A sálvia solta um cheiro bom Misturada com a panceta Agora já podemos jogar Gente, eu não sou aquela chefe de cozinha Que sabe virar panela Queria aprender a fazer aquele negócio Mas eu não sei, gente Não, não vai, não tem coragem Vai com a colher Delicadamente Pronto, gente Complicamente tá pronto, né? Quer fritar um pouquinho? Eu só não faço assim porque eu não sei Senão cai tudo no chão Eu não tenho as técnicas Olha lá Vai soltando a corzinha da panceta Se vocês não acharem a panceta aí Pode fazer com bacon mesmo, tá, gente? E tá pronto, gente Agora eu vou só montar um prato E volto com vocês Bom, gente, chegou a hora de experimentar Esse prato é maravilhoso Aqui, ó, eu gosto de comer assim Com a sal e o bacon Tudo junto, tá? Imagina, isso aqui é maravilhoso Bem que não pode ser É de comer rezendo É muito bom Faça na casa de vocês Pode chamar os cachorros, gavinhos O que vocês quiserem Passar debaixo da mesa Porque é muito bom Eu sou suspeita pra falar Porque eu sou amante de massas Mas esse prato é maravilhoso Ó, um gestinho italiano Boníssimo Muito bom, gente Façam aí Bom, pessoal E o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E você que está chegando agora No nosso canal Ainda não é inscrito Se inscreva Curte e compartilha Ah, e não esqueça De ativar o sininho de notificações, hein? E pra você que já é inscrito Do nosso canal Muito obrigado E até o próximo vídeo Foi!